Olha, eu vou procurar o governo federal sim, por quê? Uberlândia é a segunda maior cidade em Minas Gerais. Nós merecemos e temos, o governo federal tem a obrigação de investir em nossa cidade. Sem dúvida. Nós temos que ter projetos, nós vamos utilizar todos os nossos deputados federais para fazer esse trabalho, para nos ajudar a trazer emendas para Uberlândia. Vamos continuar a fazer isso, independente se ele seja do partido A, B ou C. Nosso foco agora, Uberlândia, a eleição passou. Agora nós vamos trabalhar pela cidade para trazer verbas para educação, para saúde, para infraestrutura, para desenvolvimento social, que é importante. Também com o governo do estado. O governador Zema nos apoiou, se comprometeu a ter investimentos em Uberlândia. Até o momento, o governo Zema conseguiu investir pouco novos investimentos no estado. Nós precisamos de investimentos em Uberlândia, em especial na segurança pública. Nós precisamos aumentar o nosso efetivo de policiais para poder ter nas ruas as antigas, os pós-policiais dos bairros.